Como é que faze? Como é que é a palavra? Nossa, nossa, a si você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, felícia, a si você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, felícia, a si você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego